Já pensou em fazer animações com bonecos, massinha, lego e outros objetos usando apenas a sua webcam? Neste tutorial, o Tecmundo ensina como dar os primeiros passos junto à técnica de stop motion, famosa por filmes como Noiva Cadáver e Fuga das Galinhas. As produções feitas nesse estilo colocam várias fotos em sequência para criar uma ilusão de movimento. Dessa forma, as possibilidades criativas são muitas e qualquer material pode virar protagonista de uma história. Escolhemos o aplicativo Jellycam para trabalhar nos vídeos. Além de ser gratuito, ele é bastante simples de manejar, sendo uma ótima escolha para quem nunca se aventurou nesse tipo de arte. Depois de instalado, o programa já identifica e exibe a imagem da sua webcam, permitindo ao usuário três caminhos para a produção de vídeos. Com a barra de espaço, você captura a imagem enquadrada pela câmera. Para criar nesse método, basta modificar levemente a posição dos objetos e seguir fotografando. Se você preferir, há um timer que funciona no intervalo escolhido pelo usuário. Ele captura as imagens de forma automática, deixando o processo de criação mais livre e contínuo. O Jellycam pode ainda importar figuras já existentes no seu computador, atuando como uma plataforma para edição e organização do material fotografado. Independente da maneira que você escolheu registrar as imagens, o processo de preparação do filme será o mesmo. Todos os quadrados se apresentam em sequências e podem ser reordenados. Takes ruins podem ser deletados sem problemas. A função Duplicate serve para duplicar as fotos selecionadas. Logo, uma ferramenta interessante para criar o efeito vai e volta nos movimentos. Outra opção para manipular as imagens é a Reverse, que inverte a ordem dos quadros selecionados, deixando a animação ao contrário. Para o usuário não perder o fio da meada durante o desenvolvimento da história, o Jellycam conta ainda com o recurso Onion Skinning, que mostra em uma camada semi-transparente como estava a composição da cena na última captura. Todo o processo pode ser acompanhado com a pré-visualização. Se você não está gostando da dinâmica da animação, não tem problema. O recurso permite alterar a quantidade de fotos por segundo, deixando a reprodução mais rápida ou mais lenta. Depois que estiver tudo ok, basta exportar o arquivo final e compartilhar o resultado com quem você quiser. Não se esqueça também de salvar o projeto para conseguir editá-lo mais tarde se for preciso. Vale lembrar que os filmes são renderizados em FLV, formato padrão do YouTube. Agora que você já sabe o básico sobre a técnica de Stop Motion, é só soltar a criatividade e trabalhar nas ideias. Para mais detalhes e dicas, acompanhe o artigo completo no Baixa Aqui. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto